Novo Arte de Cine Ovo mais em NovoArteCine.blogspot.com Ovo mais em NovoArteCine.blogspot.com Ovo mais em NovoArteCine.blogspot.com Como? Amigo, está tudo fechado, só amanhã. Só do grupo jovem, assim que dia. Tenho que olhar para aqui amanhã. Só estou a querer comprar dois bilhetes. Tenho que olhar para aqui amanhã. Será burro? Senhor amigo, estou-lhe a dizer que aqui o futebol do Porto hoje está fechado. Não poderia falar consigo mesmo? Não comigo, não que estou aqui a trabalhar, não estou a brincar. Você está a falar com a vigilância. Como? Você está a falar com a vigilância, segurança, sabe o que é? Não, entendi. Sabe o que é segurança? Como? Como? Amigo, você está a falar com a segurança. Sabe o que é segurança? Nós ouvi-lo bem. Como? Amanhã só, só amanhã. Como? Amigo, o senhor está a falar com a vigilância. Sabe o que é vigilância? Como a ambulância? Eu queria falar com o responsável da Globo. Amanhã! Eu vou-lhe tomar conta do seu nome, porque você é um homem mal-educado. Vai ser mal-educado? Como? Amigo, estou-lhe a dizer que hoje está fechado. Então, diga. Pô, amor de Deus. Ligado para aqui, amanhã. Como? Porque hoje... O quê? Eu estou a falar... Ligado para aqui, amanhã, porque hoje está fechado. Como? Como é que é que eu explico se está fechado? Ah! Eu não posso estar aqui aos erros. Eu estou-lhe a dizer que o futebol hoje está fechado. Eu queria falar com o responsável do futebol do Clube Porto. Eles não estão cá. Como? Eles não estão aqui. Estão em Itália. Aonde? Itália. Somália. Itália. Não sabe o que é Itália? Por favor. Eu preciso de um contacto. Ou um telemóvel. Mentira. Eu não posso dar contacto porque não está cá ninguém. Como? Eu não posso fazer isso porque o senhor está a falar com a segurança. Sabe o que é segurança? Falar com uma criança? Sim, mas repara uma coisa. A ver se a gente se entende. Eu quero falar com um dos dirigentes. É apenas para saber da reserva dos bilhetes. Mas o senhor quer falar com quem se eles não estão cá? Quero com o seu perdão. Não há alguma coisa para brincar. É sério o que eu estou a falar. Vou dar o número de telefone para que o senhor tente qualquer coisa por aqui. Por favor. Pode apontar? 22. Como? 22. Depois o quê? O número do telefone para repetir. 50. Se eu quero o quê? O número do telefone. Sim. O número deles. Como? Estou. 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 Estou.